Oficinas de pintura, artesanato e desenho estão com inscrições abertas no Departamento de Cultura de Pato Branco. De acordo com o diretor do departamento, Jean Venâncio, são atividades para todas as idades. As oficinas abrem agora, a gente já tem oficina de desenho realista, pintura em tela, pintura em materiais alternativos, costura criativa, a parte do artesanato, logo vai estar abrindo, será aberta as inscrições para a oficina de circo, com duas etapas, a etapa dos malabares e depois da palhaçaria. Então, a gente já está com todas essas oficinas programadas, só aguardando para começar a fazer a divulgação, para que a população possa procurar e vir fazer as oficinas aqui no departamento. Jean explica que são atividades gratuitas. O departamento de cultura tem essa missão, essa visão de que a gente precisa proporcionar essas atividades à nossa comunidade. Então, não tem custo nenhum, totalmente gratuita. A gente só pede o comprometimento mesmo dessas pessoas que venham e que, ao se inscreverem, façam as aulas, que venham fazer as aulas, para que não tire a oportunidade de quem realmente tem vontade e gostaria de estar fazendo. Então, a gente está proporcionando esse momento para que todo mundo possa usufruir da melhor maneira possível. Uma novidade é a oficina de pintura de ovos de Páscoa, que começa nesta quarta-feira. A gente está com as inscrições abertas para essa oficina de Páscoa, para poder aproximar a população junto ao departamento de cultura e junto a essa data, essa festividade da cidade, que já é tradicional, para que todos possam contemplar esse momento juntos. Então, essa pintura nos ovinhos de Páscoa, elas vão servir como decoração para a casa temática. Vai ser o tema que a gente não colocou ainda, não estabeleceu, mas muito provavelmente esses ovos farão parte dessa decoração. Os interessados podem fazer a sua inscrição no departamento, que fica anexo ao parque de exposições. A gente pede para que, nesse primeiro momento, as pessoas procurem o departamento. Ele está anexo aqui ao parque de exposições e a gente pede para que as pessoas venham, principalmente se for crianças, menores de idade, que os pais acompanhem nesse primeiro momento para que possa ser feita uma ficha de inscrição, responde o nosso formulário de inscrição do departamento e é assim que essa pessoa pode estar participando das oficinas.